A DEI na liderança, aumenta a confiança Patrício, ai Patrício Tu és o nosso líder Patrício, ai Jibô, tá valeu Não louco você, na bebê dofa e Onde acabou? 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 Patrício, ai Jibô, tá valeu Não louco você, na bebê dofa e Onde acabou? Onde acabou? Amarapikina Yale Oshigasa E gostou muito Saudade muito Daca um abraço O povo está contigo Você está pronto Estamos pronto O povo está pronto Estamos pronto Vamos dar a sede a zero Estamos pronto De Caué a Príncipe Estamos pronto Como a maioria absoluta Estamos pronto Você está pronto Estamos pronto O povo está pronto Estamos pronto Vamos dar a sede a zero Estamos pronto De Caué a Príncipe Estamos pronto Como a maioria absoluta Estamos pronto Nós estamos firmes E estamos prontos Viva 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 Patrício Trovoada Viva Vamos apoiá-lo Vamos ajudá-lo Vamos protegê-lo Temos que estar pronto Para receber Patrício Patrício é nossa gente É nossa gente Ele quer trabalhar Parabéns de quem não vence Ele está pronto Vamos dar a maioria absurda Vamos dar a maioria absurda Viva assiste Batrício ні Bota Lenzy Potal Potal Vamos dar a sede a zero, estamos pronto Nicau é a príncipe, estamos pronto Vamos dar a sede a zero, estamos pronto Micaue é a princípio Estamos com a maioria absoluta 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 Micaue é a princípio Estamos com a maioria absoluta 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 Estamos com a maioria absoluta